Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou, pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, mano. Estamos hoje mais um dia no CSGONET, mano. Semana de Black Friday, promoção de 40%. Amanhã é o grande dia aí, cara. Vai ter umas promoções top no site. Fica de olho que amanhã é o dia de você profitar. Lembrando a vocês, código amigo ativo aí, cara, 40%. Mano, desculpa pelo latido, cara. É só começar a gravar que o CSGON passa gritando aqui, eu não entendo. E, mano, seguinte, código amigo ativo, 40%. E, mano, olha aqui, velho, uma nova coisa pra vocês. O que é, velho? Seguinte, como eu falei pra vocês, estamos com um novo sistema de brindes dobrados aqui, beleza? Então, como vai funcionar, pessoal? Não, vai ser só pra Black Friday, não. Na Black Friday os brindes estão melhorados. Só que a partir de agora, aqui no CSGONET, com o código amigo, você tem brinde dobrado. Como assim? Você vai fazer seu formulário certinho, igual você faz todo mês, você vai preencher. Lembrando, tem muita gente fazendo formulário errado. Tá chegando todo dia formulário errado lá do outro. Eu tô trazendo pra cá, mas, por favor, faça o certo. Você depositou aqui com o código amigo, você escolheu aqui qual site você depositou, certo? Vai colocar seu e-mail aqui. Exemplo, fulano, arroba gui-mail.com. Colocou seu e-mail aqui. Você vai dar um próximo. Você vai adicionar aqui seus dados, print, CSGONET user. E você vai escolher brinde, via skin, CSGONET, via pix, se você quiser. E aqui vai ter seu brinde, certo? Você escolheu seu brinde, você vai receber seu brinde aí. Normalmente, chega em 7 a 10 dias aí, por causa dos trade-ban, beleza? Depende da quantidade de brinde que tem. Vai entregar, às vezes, tem muito, demora um pouquinho mais. E, seguinte, além desse brinde aqui, você vai colocar aqui no final do formulário, vai pedir seu link da Twitch. Por quê? Você vai chegar aqui nesse link aqui, beleza? Eu vou passar esse link pra vocês, tá? Esse linkzinho aqui, ó, da Twitch. Você vai... Como funciona? Cada depósito que você fizer aqui no CSGONET com o código amigo e fizer o formulário, você vai receber um ponto de depósitos aqui na Twitch, aqui nessa lojinha aqui, beleza? Ah, vai ser só pela Twitch? No momento, sim. A gente... Nós estamos pegando aí junto... Eu tô junto com o meu amigo aí, que é designer. A gente vai vincular essa página a um site. Vai ser tudo pelo site. Vai dar pra logar pro e-mail, Twitch. Então, por enquanto, é só Twitch. Você vai ter que logar até uma conta na Twitch. Se não tiver, logar aqui na lojinha, beleza? Logou. Colocou seu link da Twitch aqui no formulário. Você vai receber um ponto a cada depósito, beleza? Ah, eu depostei um dólar e depostei cem dólar. Um ponto de qualquer jeito, beleza? Esse daqui é fixo. É... O seguinte, pessoal. Aí você depositou aqui um dólar, beleza? Vai ter também alguns brindes aqui por valor depositado. Como assim? Vou te dar um exemplo assim. Se você depositar 200 dólares aqui total, você vai ter direito a uma skin. Fora o brinde que você já recebe aqui. Então, vai ter também. Por enquanto, só tem as skins de depósito, beleza? Vai chegar de dólar também. Fique esperto aí. Então, vou te dar um exemplo assim. Você pode receber até triplicado, tá? Você depositou aqui pro código amigo esse mês, vamos dizer, 15 vezes. Depositou ali 15 vezes de um dólar no mês. Você já ganhou ali praticamente ali 15 brindes por uma vez em cada dia, certo? Fora disso, você vai poder vir aqui. Você vai receber 15 pontos. E vai poder escolher alguma skin, beleza? Sempre vai ter skin aqui. Eu vou estar sempre me renovando. Já tem bastante no meu inventário. Algumas skins como faca são encomenda, beleza? Você pega, eu tiro daqui a uma semana que você recebe. Então, funciona da seguinte forma. Depositei 15 vezes, tenho 15 pontos. Você já pode vir aqui comprar essa 350. E ela vai chegar pra você aí no máximo em 3 dias. Depende só do trade-banda da skin, beleza? Que demora um pouquinho mais dependendo da skin. Então, cara, é basicamente isso. Ah, e como vai ser o outro sistema? Você depositou ali 15 vezes no mês e depositou 50 dólares cada vez, beleza? Vamos dizer assim, ó. Você depositou 15 vezes no mês e depositou 50 dólares. Além de você, isso vai dar aí, ó, 750 dólares. Você já vai ganhar uma faca só de fazer isso. Você já vai ganhar uma faca aqui do brinde garantido, beleza? Você já ganha uma faca. Do brinde garantido aqui, uma faca de quase 1.200 reais. Só isso, não. Você também vai poder pegar um brinde de 15 vezes depositado. E também vai ter o brinde de valor de dólar depositado. Que não vai ser tão bom igual o do formulário aqui. Mas vai ser, vou te dar um exemplo assim. Depostou 700 dólares. Você vai poder pegar mais uma skin de 200 reais aqui pra você, um exemplo. Então, cara, eu tô aumentando o brinde. Tô reforçando pra quem deposita mais aí. Então, quantas mais vezes você depositar, mais você vai ganhar. Então, vou dizer um exemplo assim. Ah, eu sou uma pessoa que deposita uma vez de 50. Às vezes, compensa agora você depositar cinco vezes de 10, entendeu? Então, cara, esse jeito aqui é pra pessoal que deposita mais vezes, beleza? Pra ajudar esse pessoal que deposita mais vezes, que tá depositando sempre aí, beleza? Então, você que deposita todo dia um dólar. Além de ganhar esse brinde que você já ganha garantido. Você vai poder escolher pegar, vamos dizer, você depositou 30 vezes. Não vou dizer que você depositou ali uma vez, todo dia, durante uns três meses. Você vai ter ali 90 depósitos. Vai ter até faca. Mais ou menos uma faca vai ser ali de 250 a 180 depósitos, beleza? Então, você depende... Além disso, você deposita... Quantas vezes você depositou ali? 200 vezes no mês. 200 vezes. Você vai ter garantido... Garantido, você já tem, beleza? Uma faca de maior de número de depósitos, beleza? 200 vezes, já tem garantido uma faca aqui pelo formulário de número de depósitos. Sim, garantido aqui uma faca de brinde especial, beleza? E se você depositar mais 50 vezes, você já pode pegar outra faca aqui totalmente aqui. Mais um brinde pra você. Então, mano, é brinde em dobro, quase triplo aí pra vocês, mano. Aproveite. Essa lojinha veio pra ficar, beleza? Existe algum outro jeito de conseguir? Não. Apenas por depósito, beleza? E quando for por valor? Em breve vai entrar. Essa questão do valor só vai entrar quando tiver um novo site. Porque aqui eu só consigo colocar uma moeda no novo site, eu consigo colocar duas, beleza? Por enquanto tá valendo só o de número de depósitos. Então, cara, bora lá. Vai lá. Ah, eu quero pegar... Vou te dar um exemplo. Eu quero pegar essa K-Imperatriz. Se eu depositar 65 vezes, eu ganho uma K-Imperatriz? Sim, cara. Se eu depositar 65 vezes, lembrando, só vale depósito acima de 1 dólar, beleza? Só são contados depósitos acima de 1 dólar, não contando bônus, tá? Então, se você depositar 65 vezes, além do brinde que você vai ganhar, claro que vai ser juntado aqui, né? 65 vezes. Você vai ganhar um brinde ali de 65 vezes depositado, que a gente vai ver o valor que vai dar. Vamos dizer que se der 100 dólares, você vai ganhar um brinde ali a 175 reais por aí. Não, desculpa. Errei. Se você depositar 65 vezes, 65 dólares, você vai ganhar um brinde via Pix, mais ou menos ali de uns 50 reais ou uma skin de 100 reais. Ou, do jeito que você escolher ali, você ainda vai ganhar uma K-Imperatriz aí se você comprar aqui na loja ou qualquer outra, ou várias skins, você escolhe, cara. Então, é basicamente isso, guys. Prometi pra vocês que ia chegar esse novo sistema e chegou. Link na descrição, beleza? Link também tá aí no primeiro comentário fixado, beleza? Vai ficar na descrição aí. Então, agora é dobrado, mano. Tem CS Prime, tem cartão de iFood, tem Pix, beleza? Assinatura do seu perfil aqui. Mano, então, mano, tem muita coisa aqui. Eu vou adicionar bastante coisa aqui, pretendo manter essa loja bem. Vai ter criptomoeda pra vocês? Sim, mano. Eu também vou colocar aqui. Eu vou comprar algumas quantidades de criptomoeda aqui e vou colocar. Vou ajudar um exemplo. Ah, você depositou 10 vezes ali, você tem direito a 2 dólares via TRX pra depositar, via BNB. Um exemplo. Vai ter também. Então, fica de olho aí que esse sistema veio pra ficar. Continua o sistema antigo de brinde. Junta com esse é brinde dobrado pra vocês aí no CSGO.net e no código amigo. É isso. Lembrando a vocês, estou realizando as entregas aí. A nova remessa libera agora dia 30 e vai ter mais enviado pra vocês, beleza? É isso. Então, valeu! Você aí, gosta de abrir caixas? Então, venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto